Prefeito, a respeito da ponte, ela está com um determinado problema ali, que faltam algumas barrinhas naquele corrimão. O que o senhor pode falar para a população a respeito desse problema? Olha, o que eu posso falar é o seguinte, lá foi tudo recuperado e novamente foi tudo quebrado. O prefeito não quebra nada, o prefeito vai lá e constrói. Agora, tem a parte nociva da população, que são as pessoas que não se preocupam com o bem público, que não se preocupam com o bem-estado dele e dos outros, e vem ali e faz uma maldade daquela. Apesar de que a ponte Francisco Sá, ela é uma ponte que pertence ao governo do Estado, que a manutenção dela deveria ser do governo do Estado. Mas, como a gente sabe que nenhum governo do Estado nunca fez nada nela, porque ela está assaltada hoje, porque eu assaltei ela em 2014, com o assalto que veio para a trilha do Vale, eu peguei do lado de lá de Pedreiras e recapiei toda a ponte que estava toda esburacada. E a iluminação também da nossa responsabilidade. E aqueles bastonetes lá que estão quebrados, nós vamos fazer novamente. Mas, como você bem muito fez uma reportagem há poucos dias a respeito da depredação do patrimônio público, ali é uma depredação do patrimônio público. A Praça Joaquidino foi reformada há um ano, está toda depredada, quebraram tudo que foi feito lá. A Praça João Muniz foi feita no meu bairro melhor, está lá, acabaram com tudo, não tem mais nada. A iluminação do balneário e da serraria foi toda quebrada, porque a gente colocou toda ela nova, já foi toda destruída. Então, infelizmente, tem a parte da cidade que são aquelas pessoas más de coração, que não estão preocupadas com o bem comum da coletividade. E vai lá e faz uma maldade dessa. Então, a prefeitura tem que sempre estar regastando o dinheiro, que isso é que é o problema. Você já tem pouco, você já tem... Prefeitura, o gasto dela nunca diminui, ele só aumenta todo dia. Porque todo dia aumenta a coleta de lixo, todo dia aumenta a quantidade de gente no hospital, todo dia aumenta a quantidade de aluno. E o dinheiro que vem não aumenta, porque é taxativo. Você já sabe quanto vai ter durante o ano. E durante o ano vai acontecendo coisas que você não está previsto. Então, a gente gasta, depois tem que gastar novamente. É esse que é o problema. Mas, a questão de mandar recuperar aquilo ali, até a vereadora Lúcia da farmácia entrou com requerimento pedindo para a gente fazer aquilo ali. Mas já foi mando fazer. O rapaz lá da rua do campo está fazendo, lá, aquele material de concreto, para a gente colocar novamente lá, porque a pessoa passa lá, um mau elemento, que nisso que faz isso é gente que não presta, está entendendo? Que merece estar na cadeia, que merece pegar uns cocoróis, porque isso não é coisa que se faça. E esculhambar um bem público. Aí vem um pai de família com a criança e se tira a vixão da criança e cada criança cai lá embaixo. Aí de quem é que vai ser a culpa? Do prefeito. Porque tudo que for errado, sempre tem que ter um Cristo para crucificar. E o Cristo sempre será o prefeito. Mas o prefeito não foi lá quebrar. O prefeito foi lá, consertou, e veio um mau elemento e quebrou. Prefeito, o senhor citou a questão da depredação do patrimônio público, né? Se nesse momento, o senhor puder olhar aqui para a nossa câmera e mandar um recado para essas pessoas, né? Essas pessoas que fazem esse tipo de ação, que depredam o patrimônio público, o que o senhor diria a elas? Eu queria dizer só para eles, e não só para eles, para as pessoas que conhecerem essas pessoas e puderem fazer um vídeo ou uma foto dessa pessoa quebrando o patrimônio público, que mande para mim. Meu telefone é 9981870200. Mande o vídeo de uma pessoa quebrando qualquer coisa pública que eu garanto que eu tomarei as providências. ele vai responder junto à polícia, junto ao Ministério Público, ou então junto ao Judiciário. Porque eu irei fazer a mesma parte. Eu irei denunciar. Agora, eu só posso denunciar se eu estiver em provas concretas. Então, hoje, todo mundo tem um celular e tem um WhatsApp. Mande no meu WhatsApp, que eu garanto que eu darei total sigilo. Você não vai aparecer. E eu garanto que eu irei lá tomar a providência, sim. Por gentileza, repita seu número. DDD é 99981870200. Esse número, ele tem simplesmente mais de 10 anos. Eu acho que eu sou o único prefeito que nunca troquei o número do celular. E atendo a todas as pessoas. E atendo não é aquele só que está na minha agenda, não. Atendo se está também gravado na minha agenda. E atendo não é aquele só que está na minha agenda.